Então essa é a galera, tamo aqui com o louva-a-deus pegar o bicho aqui, eita, eita, valentia corre, corre, o bicho é valente garrou no dedo, eita gota nossa mãe do céu vamos botar ele aqui na água, olha agarrando ali, furando o dedo o bicho é valente, eu sempre digo que o louva-a-deus peça alienígena, vamos botar ele aqui na água, ver o que é que vai acontecer pelo amor de Deus, ele não solta não, furou encravou as garras mesmo aqui tá saindo negócio dentro da bundinha dele eita, olha, olha o negócio preto, aponta, aponta meu tio do céu, olha, eita, pô, se mexendo nossa mãe do céu, vamos botar na água de novo aqui, vamos botar, ó olha o que vai acontecer, gente eu não acredito não olha o tanto de cor que tá saindo, eita, meu, do tamanho como é que pode, cobre lá dentro gente, o bicho não agarra o dedo não, o negócio saindo, ele tá botando força pra sair, alguma coisa, olha lá ó, eita é um bicho não parece um alienígena olha o tamanho, gente, não é mal do que eu pensei pelo amor de Deus, não, eu não sei se dá nojo ou é medo olha, meu Deus do céu é um parasita, alguma cor diferente agarrou no dedo, olha, não quer soltar não soltou agora, aí, tá dando será que ele vai viver depois disso? olha o tamanho do negócio, gente, foca nisso aí eita, ele tá balançando as pernas louva a Deus, olha o negócio do trazer dele gente, parece um alienígena pelo amor de Deus olha o tamanho do negócio, meu Deus do céu que nojo, é um alienígena não sei do outro planeta, comenta aí, gente você veio do meteoro, algum lugar, pra aparecer esse negócio aí nunca vi um bicho deixa seu like aí, galera, compartilha, galera, esse vídeo beleza? conto com vocês e ainda no canal veja muitos vídeos, valeu, galera meu Deus do céu ô, gente fica inscrito, ativa o sininho, galera tudo certo? Obrigado.